Bom, bom dia a todos. Estamos, diria, com uma horinha de atraso em relação àquilo que estava programado, pelo que, em primeiro lugar, iria pedir aos nossos oradores à mesa que fosse ainda mais contido do que já era esperado. Nós vamos ter, provavelmente não vamos ter grande tempo para dar a assistência, a possibilidade de fazer perguntas, vamos ver, até porque ontem a mesa já foi governos em diálogo, hoje voltamos um pouco ao diálogo intergovernamental, agora mais ligado às questões da saúde. E depois pediria à doutora Elza Paz, enquanto relatora, que fizesse, enfim, por último, uma apresentação daquilo que, ou um resumo daquilo que encontrou desta mesa. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, para quer ao Governo de Cabo Verde, quer à APDES. É realmente uma honra poder participar neste momento de discussão. E permitam-me, depois da brilhante apresentação que vimos antes, dizer que será uma honra ainda maior, se puder participar na discussão que possa vir a seguir, no sentido de encontrarmos mais momentos de partilha, discussão de ideias e, eventualmente, encontrar pontos comuns para a intervenção e podermos, quer em termos de Nações Unidas, como ontem alguém propunha, ter posições ou ideias comuns em relação ao que fazer. Mas, fundamentalmente, com a preocupação em melhorar a saúde da comunidade e os problemas que o consumo de drogas ou o consumo abusivo de drogas acaba por trazer sempre à comunidade. Digamos, sentir-me-lhe muito mais honrado, se puder participar, no desenvolvimento dessas discussões e, eventualmente, na criação de respostas para a população. Antes de apresentar a mesa, que vocês conhecem todos melhor que eu, os representantes dos vários países, permitam-me que diga duas ou três coisas sobre a política portuguesa, que ontem também foi aqui muito enfatizada. Espero que possamos continuar a trabalhar, digamos, trocando experiências também nessa vertente. Eu estava a ouvir o David Soares e estava a achar muito engraçado, porque aquilo que ele está a dizer que consegue fazer hoje tem muito a ver com a política de droga, com a evolução da política de droga em Portugal. E, provavelmente, o caminho que estamos todos a percorrer também tem a ver com isso. dois minutos para vos dizer que, em Portugal, a evolução das políticas no combate à droga e à toxicodependência, ou as políticas hoje ditas para a redução dos problemas ligados ao consumo de drogas e aos comportamentos aditivos e dependências, hoje a nossa preocupação foi alargada ao consumo de álcool e a outros comportamentos aditivos, como o jogo. Mas nesta evolução, dizia eu, eu costumo dizer que ela aconteceu por três ciclos. Um primeiro ciclo, cada um deles com um tempo à volta de 10, 12 anos. E um primeiro ciclo foi entre 75, 77 e 87, 90, em que a responsabilidade estava fundamentalmente no âmbito da justiça, a saúde não agia, não interagia, a justiça, para além de toda a componente de redução da oferta, que claramente é uma dinâmica absolutamente importante aqui, tinha algumas respostas viradas para o cidadão. Tinha comunidades terapêuticas, tinha estruturas de atendimento em ambulatório. A verdade é que a problemática cresceu de uma maneira mais ou menos exponencial e no fim dos anos 80 e início dos anos 90, como o Presidente Sampaio dizia já ontem, uma grande problemática que acontecia em Lisboa também, o problema disparou. E em 87 o Governo decidiu criar uma resposta no âmbito do Ministério da Saúde. Todos ouviram falar do Centro das Taipas, mas com o Centro das Taipas foi criada uma rede e a própria Assembleia da República Portuguesa acabou por fazer, aprovar uma lei, portanto a Assembleia da República, que determinava a criação de uma rede de respostas de tratamento. Digamos que este segundo ciclo de 90 a 2000, 99, digamos assim, foi um ciclo em que a responsabilidade esteve na presidência do Conselho de Ministros, a coordenação nacional destas políticas e com isso conseguiu-se fazer uma maior aproximação dos vários Ministérios, das várias abordagens que têm que ser feitas. Todos vocês sabem, todos sabemos que a abordagem para estas matérias tem muito a ver com justiça, mas tem a ver com todos os outros Ministérios, desde a Saúde, a Educação, hoje até a Economia, têm realmente áreas, muitas áreas a convergir para uma intervenção nesta área, nesta matéria, digamos assim. E portanto, este momento da coordenação na presidência do Conselho de Ministros foi um momento também em que se decidiu repensar politicamente toda a intervenção. E é aí que sai a primeira estratégia nacional de 99, da qual é habitualmente referido um instrumento que foi criado, que foi o da descriminalização. Toda a evolução deste processo em termos nacionais em Portugal acontece com, digamos, um paradigma bem interessante e que o David Soares aqui levantava tão bem. De certo modo, ainda que não da mesma maneira. A verdade é que, para as forças de segurança, para a justiça, o consumidor ou o toxicodependente, ainda que seja considerado pela lei um criminoso, em termos sociais, a comunidade passou a considerá-lo mais como um coitado, mais como alguém que sofre uma consequência, mesmo que tenha culpas, ou que possa assumir que teve culpas nos consumos, mas acaba por considerá-lo menos como um criminoso e mais como um indivíduo que acaba por sofrer as consequências desses consumos. E essa evolução faz com que aconteça uma outra coisa, que é o seguinte, é que quando as forças de segurança se deixam de preocupar com este cidadão, ou a preocupação é se eu o abordo, vou ter que o mandar para a prisão ou vou ter que o mandar para o tribunal, então, em vez de o abordar, eu vou ao lado. Independentemente do investimento que possa ser feito em termos das forças de segurança, preocupando-se, como dizia o David, com os tubarões, ou preocupando-se com, permite uma expressão, com a raia miúda, com aqueles que realmente ou são consumidores ou são pequenos traficantes. E, portanto, aquilo que acontece ao cidadão que inicia consumos e que depois é toxicodependente é que ele é abandonado por todos. A saúde não se preocupa num determinado momento com eles, a justiça acha que não é verdadeiramente um criminoso e ele fica abandonado sem a preocupação de ninguém. O terceiro ciclo da política portuguesa tem a ver com isso, tem a ver com esta nova estratégia, com uma coordenação nacional que senta todos os ministérios à mesma mesa para discutir o que é que cada um pode fazer depois de identificar o problema. Mas primeiro, é o diagnóstico do problema, a identificação do problema, a preocupação e a centralidade no cidadão. O cidadão é aqui a base. Qual é o problema do cidadão, quais são as suas necessidades, o que é que se pode fazer por ele? E quem pode fazer o quê? Este foi o caminho do terceiro ciclo, o terceiro momento do ciclo da política portuguesa que acabou estes dias com o alargamento das responsabilidades ou da resposta a todos os comportamentos aditivos. Portanto, ao álcool, aos medicamentos, aos anabolizantes, às novas substâncias psicoactivas, ao jogo, à internet. Portanto, a descriminalização foi um instrumento para que nos pudéssemos todos dedicar de modo diferente ao cidadão, para que toda esta política se centralizasse no cidadão. Primeiro, a questão da oferta, não tenho dúvidas, é uma questão de justiça, é uma questão de polícia e a grande preocupação são realmente os traficantes, o grande tráfico. A outra vertente é a vertente da procura e a centralidade, a preocupação claramente com o cidadão. Espero que tenha ficado claro que a política portuguesa não é a descriminalização. Descriminalização foi um instrumento para pôr em marcha toda uma dinâmica de intervenção integrada no âmbito da prevenção, do tratamento, da redução de riscos e minimização de danos, da dissuasão e da reinserção social. O diagnóstico social é um diagnóstico extremamente importante para fazer a intervenção seguinte. O Dr. Golon costumava dizer no início de todo este processo e ele está como coordenador nacional há imenso tempo, não sei se posso dizer que há imenso tempo, há uns anos, muito desta... E ele costumava dizer que a toxicodependência funciona como uma doença infectocontagiosa. Se não se cuida, se não se trata, acaba por ter uma dinâmica de crescimento muitíssimo maior e portanto a preocupação com o cidadão em intervenção do Ministério da Saúde é extremamente importante. Já roubei tempo demais, peço imensa desculpa, vou agora apresentar então os membros da mesa agradecendo-lhes que, enfim, se calhar se conseguirem ser mais rápidos que eu, tanto melhor. Temos a representante da Angola, a Dra. Ana Graça, o representante de Moçambique que está à minha direita, o Dr. Alfredo Dimande, a Dra. Ivete Lima que é representante de São Tomé e Príncipe e, claro, a nossa anfitriã, a Dra. Fernanda Marques. Como relatora, temos a Dra. Elisa Paz que é uma deputada do Parlamento Português e que, por acaso, neste ciclo terminou o segundo ciclo em Portugal, sendo a última coordenadora coordenadora nacional na dependência direta da presidência do Conselho de Ministros. E, por outro lado, foi também a Dra. Elisa Paz na vigência do seu Instituto Português da Droga e Tóxica à Dependência que foram criadas, mas primeiras, eu diria que únicas, comissões para a dissuasão da toxicodependência. Portanto, não podíamos ter uma melhor relatora. E, então, ia seguir a ordem que está no programa das apresentações e pedia à Dra. Ana Graça que fizesse, então, a sua apresentação. Muito obrigado.